Vamos nascer nas cinzas Vontade de voar por mim Com calor, com calor! Com calor das mãos olivas Na cabeça o grande reto A lua de compositores E aí, Gui, dei! Cantando o samba no pegueiro A brocha sambando o cuica Arrocando o viola em pé dele No meio da quadra pela madrugada O senhor parte dele Samba na avenida de azul e branco É o nosso papel Quero ouvir! Mostrando o corpo na cabeça do salão Repete, repete! Samba na avenida de azul e branco É o nosso papel Mostrando o corpo na cabeça do salão E a audição é tão bonita A audição é tão bonita É o nosso papel É o nosso papel É o nosso papel Quero ouvir! A audição é tão bonita É o nosso papel É tão bonita É tão bonita Quero ouvir! Quero ouvir! Obrigado.